Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro. Tá vendo aqui nossa bancada? Tá vendo aqui? A gente vai reformular nosso cenário com o seu time de coração. A gente vai botar várias bandeiras aqui representando o seu time de coração e também escudos pra fazer um cenário bem bacana. Eu só peço a vocês a sua inscrição, porque ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Então, se você puder, faça sua inscrição aí embaixo e dá essa moral aqui pro canal de futebol que continua crescendo. O Palmeiras procura um 10. É a prioridade, o Palmeiras quer um camisa 10 de peso. Só que aqui no futebol brasileiro esse camisa 10 tá escasso. E o Palmeiras procura esse camisa 10 dentro do futebol europeu. Já tentou o serve, agora tenta o André Horta e vai tentando trazer um jogador de qualidade. Diego, o dólar tá alto. É muito difícil o Palmeiras conseguir trazer um jogador lá do mundo europeu. O Palmeiras tá com 250 milhões em premiações, né? Só nessa temporada que passou. Então, o Palmeiras sabe que precisa trazer jogadores pra pegar a camisa e jogar. E numa Libertadores, que vai ser muito difícil, o Palmeiras vai fazer essa engenharia financeira pra trazer um camisa 10 europeu e também pra trazer um centroavante nível Borré. Se não viu Borré, o Palmeiras vai firme em outros jogadores no nível internacional. Então, o Palmeiras vem forte pra essa temporada também. Outra novidade é a Danilo Fernandes no Vasco, né? A gente sabe que o Vasco tá jogando agora, vencendo por 2x1. E o Danilo Fernandes é um goleiro que já teve seu momento de glória no Internacional. Tá na reserva do Marcelo Lomba. Sofreu com lesões. O empresário dele negou, né? Pessoas próximas ao Danilo Fernandes negaram. Mas, tá aí, tá aí querendo se valorizar, tá aí querendo procurar um novo clube. E eu acho uma boa oportunidade pro Danilo Barcelo jogar no Vasco. Ah, Diego, mas o Vasco tá na Série B. Cara, o Vasco é gigante em qualquer divisão. Botafogo é gigante em qualquer divisão. Fluminense é gigante em qualquer divisão. Então, isso de cair pra Série B faz parte. Tem que servir como aprendizado pras próximas temporadas não cometer esse mesmo erro. E pra gente terminar nosso giro aqui de notícias do futebol brasileiro. Leandro Castan, que tá de saída do Vasco, muito provavelmente não vai ter seu contrato renovado. Foi procurado pelo Fluminense. O Fluminense tá aí querendo jogadores experientes, jogadores com qualidade, jogadores que peguem a camisa e jogam. E o Leandro Castan, que já vem sendo cobiçado em vários clubes aqui do futebol brasileiro, tem esse interesse do Fluminense. E o Fluminense deve ter uma carta na manga. Porque a gente sabe que o Fluminense precisa de reforços. E também tem um dinheiro guardado da premiação do Campeonato Brasileiro. E também da venda do João Pedro do Walford, da Inglaterra. E recebeu recentemente uma parcela do valor da compra do João Pedro. Então, tem dinheiro em caixa pra investir em jogadores que vão vestir a camisa e jogar. Valeu, galera! Qualquer novidade aqui, qualquer anúncio de jogadores fechados, a gente volta e traz aqui pra vocês. Então, se inscreva no canal e não deixe de participar. A gente vai reformular nosso cenário. A gente vai trazer muita novidade pra vocês. Então, é super importante a sua participação. Um beijo e até o próximo vídeo.